O cara tava aqui do meu lado, Bernardo, beijando a minha boca Que isso, velho, capop é bom pra caralho, velho Corre com o bote É, claro que tem, ué Menino, menino, menino Caralho, que vontade, dá o cu Oi Não, nada não, cara, nada não Vamos lá fazer o c*** Estou namorando um travesti Oi O que aconteceu? O que aconteceu? Nada não, mano Nada não, Zuzão